Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Marte Marte aqui no canal do Aka Mais um prazer ter vocês comigo E galera, antes de começar, eu quero convidar você a curtir esse vídeo Deixar aqui nos comentários para os últimos episódios Que é um episódio piloto, um jogo que pode virar uma série aqui no canal, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho Galera, esse jogo aqui, primeiro, ele tá sendo patrocinado Muito obrigado pessoal da Marte Marte aqui, tá bom? Se você gostar desse jogo, o link tá aqui na descrição Você pode baixar o demo, o link é pro demo, tá? Gratuito, você baixa lá, joga, se diverte E eu tenho absoluta certeza que vocês vão curtir esse jogo aqui Sabe por quê galera? Esse jogo é um jogo de estratégia muito insano Cheio de detalhes, eu realmente gosto aqui De como o pessoal tá desenvolvendo esse jogo, tá bom? Vamos em jogar aqui Primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte Você tem heróis aqui que você pode escolher Eu não sei se a gente tá... Se é por conta do beta, né? Do demo aqui, melhor dizendo Que a gente não consegue escolher outros heróis Ou se conforme você vai progredindo, você vai habilitar outros heróis, tá bom? Mas aqui galera, nós temos aqui Tanto Martas, Paladino, que tem 12 de moral, tá vendo? Nós temos o Fuguris também, que tem 8 de moral e 12 de mana, certo? Então, mana a gente utiliza pra usar as habilidades E moral é como se fosse a vida do nosso personagem, beleza? Beleza E também tem um exército inicial nosso aqui Cada herói tem um exército inicial diferente Na verdade, entre esses dois heróis aqui A única coisa que muda é esse camponês aqui Ou então o neófito, tá vendo? É a única coisa que muda desses caras, tá bom galera? Beleza, vamos iniciar a aventura aqui que eu vou mostrar pra vocês Então a gente pode pegar aqui Tática troca a posição de um aliado na unidade atrás dele Isso aqui é muito forte O aliado selecionado executa um ataque à distância Hum... Eu acho que eu vou com tática Tática parece bem forte, beleza? Ok Então, isso aqui é o cenário que a gente tem que fazer, né? Até lá no finalzinho, tá? E vamos nesse primeiro talho aqui Pra gente abrir nossa primeira batalha Então é o nosso personagem versus o sargento morto-vivo aqui Esse aqui é o meu exército inicial E esse aqui é o exército inicial do sargento morto-vivo Beleza Então aqui tá, galera O que que acontece? Todo round, os exércitos vão brigar E eu posso... E eu vou ter unidades de entrada aqui, né? O que que acontece? Eles vão brigar Eles vão dar dano entre si e tudo mais, né? E o que acontece é que Quando inicia-se um round Onde uma unidade não tem ninguém à frente dele Ele vai marchar Por isso que se chama marcha E ele marcha em direção ao general Tá bom, galera? Então quando ele marcha em direção ao general Ele dá dano na moral do general Tá bom? E a gente vence Conforme a gente diminui a moral do general Pra zero, certo? Então essa é a pegada desse jogo Tá, galera? Essa é a pegada desse jogo Beleza Então o que que a gente vai fazer aqui? Ele dá a unidade atrás dele Beleza Ah, eu quero justamente Vamos colocar esses caras aqui mesmo Apertei barra de espaço, tá? Pra dar uma entrada aqui no meio E agora eu vou trocar esse cara aqui com esse cara Opa Esse cara, beleza Troquei esses dois aqui pra esse cara aqui ficar na frente Esse cara aqui aguenta muito mais dano do que esse cara aqui Então a gente vai ter Ah, um Muito mais gente segurando por mais tempo aqui Certo, galera? Oh, caramba Eu apertei barra de espaço sem querer, galera Não queria ter feito isso Ah Tanto que um cara foi embora Ou não Foi muito mal isso aqui que eu fiz Agora a gente vai ter problemas aqui Ah Deixa eu colocar um elemental de terra Aqui É A gente vai colocar um elemental da terra aqui Pra segurar isso aqui por um tempo Vamos fazer Isso aqui dessa forma Que daí a gente vai ter muito dano aqui no meio Beleza Esses lugares aqui estão meio desprotegidos Mas em compensação Esses lugares aqui vão estar bem fortes Bem fortalecidos aqui em cima Beleza Entrei aqui em cima Esse cara aqui ele consegue dar dano aqui Né Se não me engano O disparo de alcance é 3 1, 2 Ah não Na verdade não consegue Ou no Tá bom Mandei mal de qualquer forma Whatever É a vida A gente quer Passar esses caras aqui pra baixo Deixa eu ver aqui Você leva muito dano Aqui Você segura dano por bom tempo Então a gente vai entrar justamente neste lugar Entrar neste lugar aqui pra gente segurar um tempo Beleza Infelizmente o arqueiro aqui tá em primeiro Isso não é o ideal, né Não é o ideal Aqui agora a gente vai ter que Cara, esses caras aqui são bem ruins Porque ele ataca o de trás E o que tá atrás, certo É bem chato lidar com esses caras aqui Vamos colocar o elemental de pedra aqui Colocar o elemental aqui Porque eu quero fortalecer essa região aqui Beleza Acho que isso tá ok, né Bem que nem faz sentido A gente quer fortalecer aqui mesmo Por mais que tenha o elemental da pedra aqui A gente quer fortalecer aqui Porque esse lugar aqui Ele aguenta um tempo ainda Ahm Legal Eu quero Castar Não quero castar nada na real Não quero castar nada na real Ahm Acho que isso aqui é o melhor É o melhor posicionamento Que a gente pode colocar esses caras Beleza Colocou aí Aqui a gente Em teoria Iria marchar Oh crap Eu apertei barra de espaço Sem querer de novo Eu queria ter trocado isso aqui Mas tudo bem, né Marchou aqui Então a gente deu dano Na moral do nosso inimigo Ahm Infelizmente eu vou ter que colocar Um elementalzinho aqui E colocar um arqueirinho aqui Pra levar dano Vamos colocar o elemental aqui E marchar com o arqueiro Vai Aceitou da minha mana Que não é o ideal, tá Não é o ideal Bem longe de ser o ideal aqui A gente tá com vários buracos Ou seja, a gente vai tomar dano Aqui em algum lugar, né Não tem muito o que fazer Acho que eu vou liberar Pra esse cara dar dano E eu vou colocar esse cara Aqui Porque esse cara Tanca bastante Esse cara tá atrás Esse cara Ele consegue dar dano Ele consegue dar bastante dano também Porque o lugar ali Tá difícil de segurar Talvez, galera É, vamos segurar aqui Que a gente segura duas linhas De uma vez, né A gente vai tomar duas marchas Porque eu vou tomar duas também Mas, enfim Beleza Tomei duas marchas Que não é o ideal Eu gosto desse posicionamento aqui Vou entrar com esse posicionamento aqui Perfeito Pronto Deixa eu trocar esse cara pra cá Ixi, vou tomar lá embaixo de novo Sério? Pior que é sério, galera O pior é que é sério Vou colocar aqui Pode ser Pelo menos a gente dá bastante dano nesse cara aqui Consegue matar um por vez Esse cara aqui, infelizmente Vai marchar pra cima de mim Deixa eu colocar esse cara Boa Acho que assim Tá bom, né? Tá bom Ops Pronto, só vai Ok Agora Ficou ruim Ficou bem ruim Pelo menos a gente vai marchar lá em cima também Vamos entrar dessa forma Esse cara aqui vai marchar pra cima da gente A gente vai tomar dano Na moral Ok Claro, moral restante E de novo, né? Ruim de novo Meu Deus Já tô mais sobrevivendo que qualquer outra coisa aqui, galera Talvez assim Aqui tá muito dano Porque é dois de dano desse cara Mais um de dano desse arqueiro Mais um de dano desse arqueiro Então No total são quatro de dano aqui por turno Certo? Esse lugar aqui é um lugar que eu não consigo segurar muito tempo Então é melhor eu focar em segurar esse lugar aqui Tá? Inclusive dessa forma aqui Esse carinha aqui Ele consegue segurar esse cara aqui por um tempo Aqui é a mesma coisa Então Talvez Talvez assim É, tem que assim Pelo menos eu vou ter dois arqueiros Se os arqueiros conseguem derrubar esse cara Eu acho Também mais um march, né? Horrível Tá Aqui nesse caso A gente pode fazer dessa forma Que não é o ideal A gente pode fazer dessa forma Porque esse cara aqui vai morrer de qualquer forma Pelo menos eu vou ter dois arqueiros atacando aqui, né? Beleza Só vai Esse lugar aqui ele vai segurar por muito tempo Nesse caso aqui A melhor opção Seria essa, na real Essa aqui é a melhor opção agora Poderia trocar esses dois caras de lugar Só pra esse cara aqui não morrer É, acho Isso aqui é a melhor opção agora Ok Só vai Tem um cara aqui Mas ele vai morrer Legal O problema é que agora a gente abriu buracos Aqui, né? O cara aqui Apesar dele ter muita vida Ele não vai segurar isso aqui por muito tempo Bem como a gente não consegue segurar aqui por muito tempo Tá, vamos entrar aqui Vou tomar mais um marcha A gente vai acabar perdendo essa batalha, galera Uau Insano Eu vou tomar marcha lá embaixo Ok, vamos entrar assim Aqui tem muita gente Também marcha lá embaixo Ele tem muito mais unidade que eu Hum Esse cara aqui consegue segurar muito tempo assim Esse cara aqui do meio vai morrer Aqui a gente consegue causar bastante dano no meio E aqui embaixo a gente toma marcha Acho que iris Olha iris O cara aqui segurou por um tempo aqui Esse cara aqui morre imediato, né? Mas pelo menos aqui no meio a gente causa muito dano Oh no! Ups Vamos de novo, galera Tática Let's go Vamos lá Agora vai, galera Agora vai Agora vocês entenderam como é que funciona Eu também Deixa eu colocar Pode ser assim Ele colocou mais ou menos a mesma estrutura aqui, ó Só que eu vou trocar Eu vou trocar esse cara por esse cara Perfeito E aqui eu vou entrar exatamente dessa forma Porque me faz sentido na minha cabeça A gente vai dar muito dano aqui no meio Esse carinha aqui ele tem que entrar aqui, meu Porque esse cara aqui já tá nos atrapalhando Beleza Agora complicou, né? Vou ter que colocar um elemental da terra Ah... Talvez... Ok Mais um elemental da terra aqui E você entra aqui Perfeito Um dos elementais aí segura por um tempo A gente marcha lá pra cima do sargento Beleza Ah... Vamos... Acho que isso aqui é uma boa Ficou bem sem unidade agora, né? Legal Marchou mais dois ali E acabou com ele, certo? Agora foi easy This game is life Ok Agora a gente pode ir tanto pro acampamento aqui Quanto pra forja, tá vendo, galera? Ah... E no acampamento A gente pode recrutar novas unidades pro exército Na forja a gente melhora Vamos recrutar uma nova unidade Aqui a gente tem um bardo Ele inspira Todas as unidades aliadas adjacentes do bardo Causam mais dano com o ataque corpo a corpo Ah... Tá, mas ele tem... Ele tem três de vida É decente Esse aqui aumenta a iniciativa E o dano do aliado à frente Parece que todos adjacentes, né? O bardo é um pouquinho melhor Eu acho Ah... E agora a gente vai enfrentar esse cara aqui Beleza? Beleza Vamos continuar aqui Vamos ver de qual que é Ah... Eu não gosto dessa estrutura aqui Essa estrutura... Oh, crap Não era isso Agora já foi Bom Ah... A gente já tem um bardinho aqui Que é bem decente Todas as unidades adjacentes, né? A gente vai colocar ele aqui Acho que é uma boa Só que... Hum... É, eu acho que assim é uma boa Tá? Todas as unidades aqui estão causando dano Tranquilo Ah... Aqui na frente Eu vou colocar o elemental Porque eu não quero que o bardo morra, tá, galera? Por isso que eu fiz isso E esse carinha A gente pode colocar ele aqui embaixo Porque eventualmente esse cara aqui vai morrer A gente não vai ter nada segurando, certo? Então você vai aqui embaixo Só que antes eu quero trocar Esses caras de lugar Ou esses? Vamos trocar esses caras de lugar, eu acho É Não sei se tem tanta vantagem de colocar esses caras de lugar É... É, na real não tem tanta vantagem de trocar esse cara no lugar Vou colocar... Na verdade, galera Vou colocar um elemental aqui E vou trazer esse cara aqui pra baixo Ok Agora aqui a gente vai segurar por um tempo Esses caras aqui a gente tá dando bastante dano A gente vai começar a dar dano lá atrás Tá vendo? O que é isso? Ataque súbito Aliado selecionado na primeira coluna Ataque imediatamente Ah... Ah... É uma habilidade dele, aparentemente Ah... Nesse caso aqui Eu acho que a gente pode colocar dessa forma Tá? Pode colocar dessa forma Dá uma segurada aqui Que no meio vai sofrer um pouquinho Aqui o nosso elemental infelizmente caiu, né? A gente tem essas marchas aqui Esse cara recupera a minha mana Que é maravilhoso Aqui, galera Eu já quero fazer assim, ó Nossa, essa unidade aqui do meio Vai dar muito dano Eu quero... Quero colocar um elemental Acho que não Acho que não Aquele cara ali segura um tempo Vou botar assim Legal A gente vai dar muito dano Nesse cara aqui do main, ó Já morreu Muito dano aqui nessa unidade do main Tá? A gente já foi lá Já causou mais dano Tá com dois de moral só Interessantíssimo O que a gente tá fazendo aqui Ah... Nesse caso aqui Talvez assim seja o mais interessante Interessante Pode vir pra cá, eu acho Mas é muito bardo Num lugar só, né? Aqui a gente vai causar muito dano aqui no meio É, vamos colocar assim, vai Dessas unidades aqui vão causar mais dano Ok Legal O cara aqui infelizmente tomou um stun De alguma forma, né? A gente recuperou um pouquinho mais de mana lá Porque deu dano com o neófilo Interessante Infelizmente esse cara aqui morreu, né? Ah... E neste caso aqui A gente pode entrar dessa forma Só pra dar uma segurada aqui, certo? Eu acho que talvez colocar um elemental aqui e entrar dessa forma Legal É assim que a gente segura isso aqui por mais um tempo Beleza Então tem mais danos aqui que a gente vai causar Talvez assim Ah, isso aqui é excelente Essa composição aqui é excelente pra gente Perfeito? Entra aí Isso aqui dá muito dano Esse cara aqui ele dá dano até 2 de alcance Esse cara aqui dá dano até 3 de alcance Tá vendo? Aquilo ali é excelente pra gente Ah... E neste caso aqui Acho que vai ser dessa forma mesmo A gente pode entrar assim Infelizmente esse cara aqui fica atrás É meio não aproveitado Mas tudo bem Já neste caso aqui A gente pode entrar dessa forma Certo? Yep Gosto dessa ideia Entra aí O cara aqui segura por um tempo O cara aqui tá tomando canção do bardo e tal Ah... Mais um bardinho aqui pra gente Deixa eu ver se isso aqui faz sentido Infelizmente não faz Assim faz sentido? Faz sentido até É que faz algum sentido Hum... O bardinho ali seria melhor Só que aí a gente perde o neófilo Tudo bem, eu acho O bardo é sempre melhor Porque a gente causa mais dano Beleza Legal Ah... Infelizmente esse cara aqui caiu Eu posso colocar você assim? Posso Não é péssima ideia não Então vai então A gente vai causar muito dano aqui no meio Na hora que esse cara aqui morrer Tranquilo Eu posso inverter esses dois caras aqui Daí eu não perco o bardo E eu posso Colocar esses caras assim eu acho Daí a gente vai dar muito dano nessa linha aqui Que não tem ninguém Essa linha aqui vira uma complicação pra ele Beleza Os caras aqui estão segurando bastante dano Esse cara aqui vai marchar Let's go guys Yes Tô craque nesse jogo agora A gente pode ir na torre do mago Que aprende um poderoso feitiço E aumenta sua mana Que é bem interessante Isso aqui é a taverna Que recruta um brutamontes Inventerados E restaure o seu moral Minha moral tá no máximo Tá no máximo Mas recruta brutamontes né Será que brutamontes é interessante I don't know guys Talvez aqui Como é que é Reduz a iniciativa dos inimigos Uma área de 2x2 Dois turnos É fúria Efeito positivo concede mais 2 Ataque corpo a corpo A um aliado Mais um de dano sofrendo Ou poção de sabedoria Que adiciona 3 pontos A mana atual máxima Vamos de pântano Pode ser E vamos aqui Infelizmente a gente não tem Um brutamontes Então a gente não Não combate Não Quando a gente tiver Um mosqueteiro Quando ele entrar bruxo A gente entra com o mosqueteiro Também É isso Exatamente isso Ok Vamos lá galera Mais uma Mais uma vezinha aqui Tá Vamos ver o que vai dar Isso aqui não ajuda muito Essa entrada aqui É uma entrada ruim Deixa eu garantir Essa parte aqui de baixo Ele garantiu aqui E aqui Eu garantiu essa parte aqui de baixo Acho que isso tá ok Eu gosto do bardo Entrar do bardo aqui É maravilhoso Tá Bem boa E eu acho que a gente vai entrar Exatamente dessa forma Aqui A gente vai dar muito mais dano Aqui Legal Perfeito Infelizmente aqui já caiu Com tudo a gente pode entrar Ele tá com o bardo lá atrás A gente pode entrar exatamente assim Perfeito Ele colocou fronte aqui A gente já vai marchar Pra cima dele Ele tem bastante Vida agora Que é Que é deveras interessante Isso aqui é ruim A gente não quer perder o bardo O bardo ele dá uma vantagem Muito grande pra gente Então o que eu vou fazer É justamente Isso aqui E assim que possível Eu vou inverter o bardo aqui O bardo ainda não morreu Que é bom Ok Causei um dano ali e tal Eu quero inverter o bardo Importantíssimo E agora galera Que são elas Aqui a gente começa a causar Bastante dano Se a gente fizer isso Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer diferente Não dá né A gente pode entrar assim Porque esse cara tem muita unidade aqui no meio Tá vendo Se a gente começar a causar mais dano aqui Seria uma boa E esse cara aqui em cima Ele também ajuda ali A nossa fraqueza vai ser aqui no meio Nesse momento Porque a gente tá causando mais dano E qualquer coisa Eu posso utilizar o elemental da terra Então isso aqui me parece bom Isso aqui me parece bom Tá A gente tem um bardo ali né Pra melhorar o dano Uh O bardo morreu lá atrás Death Note Good Nesse caso aqui Eu vou castar um elemental da terra aqui E vou entrar com o bardo Com esse cara aqui embaixo Beleza Perfeito Bastante dano ali Que a gente causou Tá Esse front aqui foi ruim Infelizmente eu vou ter que entrar Com o elemental aqui também E daí Vou entrar assim Vai ter que ser né Porque senão a gente vai perder Esse front aqui Vou colocar um elemental da terra Aqui também Pronto Não é o ideal Mas tudo bem O problema é que a gente tem um bardinho Me causando Fazendo a gente dar muito dano A gente marchou mais um pouco lá Tranquilo Uh O que é o ideal? Não é o ideal Mas vai ter que ser Eu não quero perder o bardo Essa é a questão Aqui em cima Ele tá causando mais dano Agora a gente tem um bardo Bem aqui Tá vendo galera A gente teria que acabar com ele Gasto mais um elemental? Maybe Posso colocar um elemental aqui A gente vai fazer isso galera E eu vou colocar esses caras aqui Depois a gente investe esse bardo aqui Acho que isso aqui é a melhor opção Porque daí a gente Tá causando mais dano aqui Mata o bardo de uma vez por todas Uh Tem mais um bardo ali Isso eu não tinha reparado Isso aqui definitivamente Tem que ser assim Ah Isso aqui tem que ser assim Isso aqui não tem nem o que fazer Realmente é assim Isso aqui não é o ideal Mas tudo bem Meu Deus Eu abri muito meu front agora Tá Vamos I don't know guys Eu poderia fazer isso aqui Vou proteger pelo menos um lado né Talvez aqui seria melhor de proteger Esse cara dá um de dano Mais um E esse cara aqui não dá nada Então aqui vai ser dois de dano por turno Essa volta agora não ajuda muito A gente vai gastar um elemental da terra aqui E vai fazer isso Pronto É o que dá pra fazer Então a marcha aqui A gente vai tomar uma marcha também Eles o ariris Beleza Ah Eu acho que isso aqui também é o que dá pra fazer A gente tá em bastante desvantagem agora galera Bastante desvantagem tá Ok Ah Acho que isso aqui seria o ideal Não Isso aqui seria o ideal Ok Isso aqui é o ideal Elemental da terra tá segurando ali um tempo Que é maravilhoso Acho que a gente tem que ter bastante tempo É A gente vai tomar uma outra marcha Mas pelo menos assim eu fortaleço Que eu tenho que fortalecer né Ok Vai Agora liberou dois lugares aqui Que é terrível Na verdade três Oh no Tá Isso aqui me parece bom É Tem que ser assim mesmo Let's go Pensei que ele ia segurar pelo menos um turn Não segurou né Marchamos de novo Que é uma bela chance Ok Eu posso abrir mão De um de dano E colocar esses dois caras Que a gente vai ficar bem forte ali nessa linha Poderia ser assim também né Ah Tem que ser assim Isso aqui a gente segura por mais tempo Ah Foi bom Ok Felizmente tomando uma marcha Esperado Mas ganhamos também Porque a gente marchou pra lá também Deus do céu Que jogo insano galera Subi de nível Escolhi uma melhoria Passiva Que a cada dez inimigos Eliminados A gente recupera um de mana Reforço de mana Aumenta a mana atual Ah E máximo em três Ou barricada Cara Eu gosto muito de barricada Tá Ah Bastante mesmo Mas A mana atual E máximo de três É bom A cada dez inimigos eliminados Recupera um de mana Vamos pegar a inquisição né Recuperar mana Faz sentido pra gente Eu acho Galera É isso tá É isso que eu tinha pra mostrar Hoje de March March pra vocês O que que eu vou fazer Eu vou encerrar esse episódio aqui Se você gostar Deixa aquele like Deixa nos comentários Pra gente fazer mais episódios A gente pode trazer mais coisas aqui pra vocês E não se esqueça De clicar aqui no link Colocar na sua wish list Baixar o demo Pra você também jogar aí E deixa nos comentários Como que foi a sua Jogatina aqui pra mim Você também morreu Na primeira vez que você joga Conta aqui pra mim Vai ser interessante Um abraço do Aki Até mais Tchau Tchau